Mas antes do 4 Amigos eu queria a sua experiência no Porta dos Fundos, que a gente não falou isso, né? Ah, eu cheguei. Você estava fazendo comédia... Foi antes de vir pra cá e eu já estava fazendo stand-up. É, você estava fazendo stand-up, morava em Curitiba. Morava em Curitiba, eu recebi uma proposta pra ir pro Porta dos Fundos. Por causa de algum vídeo seu? Foi não, foi porque eu mandava sempre ideia de premissa pro Fabio Porchat por DM no Twitter. E aí ele pegava, sei lá, a premissa, às vezes eu mandava texto por e-mail, mas eu mandava mais a premissa e ele desenvolvia e eu assinava junto com ele. Então tem tipo uns 4, 5 vídeos que antes de trabalhar lá já tem assinatura junto. E eles fizeram meio um teste lá, era eu, Nando, Fedorovics e tinha mais alguém fazendo o teste pra escrever pra eles. Geré? Não, tô zoando. Não, mas teve, teve tipo muito comediante que fez, que mandou pra lá, mas ficou meio nóis. Só que eles pararam a conversa. Em fevereiro, janeiro de 2014, eles me chamaram, eles falaram, ó, a gente queria que você viesse trabalhar, mas precisa ser aqui no Rio. Aí eu nunca tinha saído de casa. Aí eu falei, puta que pariu, eles falaram, a gente vai pagar. Não, mas só eu explicar o negócio do Geré, é porque ele teve a tareita com o Kibilouco, só por isso que eu falei. Ah, eu não sabia. É, por isso que eu falei o quê? Ah, eu não sabia, eu achei que ele tinha participado, sério. E aí eles chamaram janeiro, fevereiro. Tinha que morar no Rio? Tinha que morar no Rio, não podia. Tinha que morar no Rio, não podia. ver como era com o roteirista presente lá. Uma sala de roteiristas. Uma sala de roteiristas, mas ao mesmo tempo não era uma sala, porque não tinha uma sala. Era um lugarzinho lá. Ah, não tinha? Das nove, era. Aí tinha que ir todos os dias, das onze, ah, não sei até que hora, tá ligado? Tinha que ir, trabalho meio, segunda-feira. É, um trabalho de bater cartão. E aí voltou aquela memória ruim. É mesmo. De ter que trabalhar num lugar, de ter que estar num lugar das nove às seis, não sei o quê. Veio isso. Então a minha qualidade caiu muito, aí juntou com... Você tava num lugar que era um sonho, tipo, vou trabalhar no Porto dos Fundos. Mas ao mesmo tempo eu tava morando num lugar muito pequeno, pagando muito caro, porque eu queria morar perto do trabalho, então eu morava em Botafogo, eu pagava quase quatro mil reais num apartamento de vinte e um metros quadrados. Aí não tinha amigos ali, não tinha ninguém. Ganhava sete. Porra, aí não compensava mesmo. Não compensava, mas eu queria ter tido essa experiência, porque eu já tinha sido convidado pra escrever no Agora é Tarde, no programa do CQC, no... Do Porchá, ia começar um pouco depois ali, na verdade veio do Porchá. Tem uns quatro, cinco programas... Como que é? Legendários. Legendários também? Vários programas me chamaram e nenhum deles eu aceitei por conta de... Do stand-up e todos teriam que trabalhar de segunda a sexta. E eu me blindei um pouco de... Não, eu não quero isso daí, porque a comédia já me dá o dinheiro suficiente pra pagar minhas continhas e tá bom, eu vou focar nisso. Só que quando teve essa oportunidade... E nem era tanto nessa época, né? É, não era tanto, mas não era nem pelo dinheiro, era mais pela experiência, talvez. Aí quando veio essa proposta do Porto dos Fundos, foi meio que... É... Porra, se aproxima do que eu quero fazer, que eu gosto de fazer aqui as crônicas e os diálogos ali, os esquetes, né? Aí eu falei, eu vou, não vou recusar essa experiência, eu vou lá ter essa experiência. Fui e foi muito ruim, assim, a passagem por lá, porque eu tava desconfortável, eu tava com um monte de gente que eu não conhecia... O Nando também foi? O Nando não, só eu, só eu. Fui sozinho, fui morar sozinho e escrevi sozinho. Fui bem recebido por algumas pessoas lá dentro e só que eu tinha meio uma trava, assim... Mas tipo, era você, o Porchat tava sempre junto? O Porchat, é bem difícil de ver ele, porque ele tava fazendo um milhão de coisas, né? Ah, então ainda não tinha o Porchat. Enquanto a gente tá aqui, o Fábio Porchat tava trabalhando, tá fazendo coisas. Em três coisas diferentes, né? Com 17. E ele não tava muito lá. Eu tive bastante convivência com o Gabriel Esteves, que é gente boa demais, assim, foi um cara que me recebeu super bem. A gente pegou uma amizade naquele momento, hoje em dia a gente não se fala tanto, mas eu tenho um carinho do caralho por ele, assim. E ele foi a pessoa mais próxima, o João Vicente de Castro, foi gente boa pra cara comigo também. Mas ele não trabalhava de roteirista também, não? Não, mas ele sempre tava lá porque ele é o sócio, né? Ele mora no Rio e etc, também sempre me tratou muito bem. Só que eu tava muito desconfortável de estar lá e essa coisa de estar na Zoom todo dia das 10 às 6 me incomodava muito porque não precisava, eu sabia que não precisava, eu já tinha argumentado os caras, não, não, e aí como eu tinha aceitado eu não tinha mais o que falar. E aí eu fui ficando, eu tinha que escrever toda semana, sei lá, quatro, cinco roteiros e eu escrevia 12, só que era rejeitado muito, assim, porque a... Mas quem que rejeitava? A gente sentava, não, sentava na mesa de roteirista e começava a ler, lia e falava, não, esse não é bom. E aí a outra. E entre vocês mesmo? E aí quando passava eu também podia ter uma rejeição dos sócios, ou não? Não, porque quem sentava pra ler era eu, Fábio Porchat, João Vicente de Castro, Gregório do Vivier, Antônio Tabet, Gabriel dos Teus, eram os Pica, então eu era um moleque, tinha acabado de sair de Curitiba com os caras que no momento eram o maior canal de entretenimento que tinha e os... Talvez o pessoal hoje já até esqueça o quanto foi um absurdo... Muito, foi um absurdo nacional, eles não conseguiam andar na rua, foi uma das primeiras coisas que estourou no YouTube a nível de todo mundo ver... Maior que a Globo, é, maior que a Globo. Que é os podcasts hoje, que é o Flow, que é os caras na época de um... Dez vezes maior, porque... Era muito maior. Era só eles. E aí tinha o Parafernália, mas era outra linha de trabalho, né? Também era de esquete, mas era outra linha pra um outro público, eles eram pros adultos, etc. E aí eu tava junto com eles, e eu escrevia e era muito rejeitado. Foi ótimo, porque eu aprendi a desapegar. É. Desapegar, não, eu sou total... Mas era rejeitado tipo... Se a gente escreve junto, eu te falo uma ideia e você falar, não, isso não é bom, eu não vou ficar defendendo a ideia. A não ser que eu ache que realmente seja muito bom e que dê pra mudar a ponto de deixar ela engraçada e você entenda junto comigo o que eu tô querendo dizer. Tirando isso, eu falo, tá bom, não é bom, não é bom, vamos embora, vamos continuar escrevendo. Eu não tenho apego nenhum a isso daí, e lá foi muito uma escola pra mim. Mas lá era tipo, essa ideia não serve ou vamos mudar? Quando dava pra mudar, eles falavam, tenta dar uma mexida nesse daqui, pra ver se a gente vai conseguir salvar, vamos dizer assim. Entendi. E quando era ruim, era ruim. Só era ruim e acabou. Não rola. Não rola, não rola. Bola pra frente. Só que imagina, eu tinha acabado de chegar lá e aí uma dos... Eu sou ruim trabalhando em conjunto, assim, em mesa de roteiristas, essas coisas, todas as coisas que eu já escrevi, a maioria foi... Eu escrevi sozinho e pessoas colaboraram. Então eu escrevo, mando pra você, você escreve, me devolve. E eu também não tenho problema de você mudar as coisas que eu escrevi. Mas numa mesa de brainstorm, eu sou ruim pra caralho de brainstorm. Sou ruim, eu fico travado, eu tenho vergonha de falar. Eu não tenho autoconfiança suficiente pra achar que as coisas que eu vou falar são engraçadas. Sozinho, no meu íntimo sim, aí eu te mostro, você fala, cara, isso é engraçado. Mas no momento eu não ia dizer isso na sua cara. Então eu fui meio aprendendo na força, a força ali. E depois eu também tive o entendimento que o sketch do Porto dos Fundos precisa ser escrito com a cara do Porto dos Fundos. Então às vezes eu escrevi uma, algo que tinha a cara do Luiz Fernando Veríssimo. Entendi. Que era uma esquetezinha, mas uma crônica pra que eles criaram uma formulinha. E aí demorei pra entender qual que era a fórmula. Hoje em dia eu acho que se eu pegar pra escrever, eu consigo. Estudando um pouquinho... Como se você fosse escrever pro Cassete Planeta, era outra fórmula. É isso, quando você escreve, como tem comediantes que escrevem pra outros comediantes, você tem que escrever... Na embocadura. Na embocadura do comediante. E é isso, eu tinha que escrever no estilo Porto dos Fundos. Eu demorei a aprender isso. Fiquei três meses lá. Aí chegou um momento que eu tava meio... Tava muito desanimado, assim. Tava muito... Caralho, não queria estar aqui no Rio. Vou ter que ir outro dia. Puta, vou ter que ir amanhã. Exatamente o mesmo sentimento que eu tinha. Na cozinha. Com o trabalho. Não, não com os outros. De qualquer outro trabalho. Todos os trabalhos. Eu ia dormir à noite pensando... Puta, eu não acredito ter que acordar amanhã e ir pra aquele lugar. E não era o lugar. Era eu. Sempre fui eu. Nunca foi as pessoas que estavam. Nunca foi a profissão. Nunca foi. Foi eu. Então, eu não gosto desse hábito de ter que coisar. E aí, a comédia e escrever, pra mim, sempre foi a liberdade, né? De eu escrever a qualquer hora. Então, eu tô aqui, eu vou pra casa, almoço e escrevo um pouquinho. De madrugada, eu paro e escrevo uma outra tanto. Então, eu escrevo todos os dias, no meu tempo, do jeito que eu quero escrever, entendeu? E lá... E você parou de fazer show nessa época? Não, eu vinha... Eu ficava de segunda a sexta. Eu chegava segunda-feira de algum lugar. Eu ia todos os finais... Eu não fiquei nem um final de semana no Rio. Cara, mano... Todos os finais de semana. E ainda tinha esse gasto ainda? Eu ia pra Curitiba. É, tinha esse gasto, que eu pagava do meu bolso. Eu ia pra Curitiba e vinha pra São Paulo. Então, eu ficava entre Curitiba e São Paulo. Curitiba e São Paulo. Ia ver minha mãe, ia fazer show. Vinha pra São Paulo, fazer show. Então, eu ia sexta-feira... Depois do almoço, a gente tinha combinado que eu podia sair depois do almoço. Então, depois do almoço, eu pegava o voo, ia pra Curitiba ou ia pra São Paulo. Segunda cedo, eu chegava do aeroporto e ia direto pro prédio do Porto dos Foros. É, realmente... Era meio uma coisa cansativa de fazer, que não tava me dando tanto prazer, mas que me deu uma bagagem legal pra caralho. E de ver como... Eu não tinha noção também de como funciona uma produção, né, mano? Porque uma esquete deles, eles sempre tiveram muita qualidade, né? É, de ponta a ponta, né? Do roteiro até a... Do roteiro até a parte técnica. Então, os caras iam fazer uma esquete de dois minutos, é um set de filme, né? E com antecedência, né? Você escreveu um negócio que ia pro ar, sei lá, muito tempo depois. Um mês, dois meses depois. Você deve ter saído de lá e depois ter visto alguma esquete sua depois, né? Outras, teve várias. Teve várias esquetes que entraram depois. Alguma pro pessoal ver aí? Fala alguma sua. Tem uma que é mais famosa, aquela cura, né? Que é o... Quando começaram a falar da cura gay, aí tem Jesus procurando coisa. Tem um Amigos, que é um cara do... Tá no poker e ele começa a encostar... Ele tá com uma escuta, que ele quer... Ah, o negócio da mulher? É isso, é esse. Cara, tem muita coisa, eu não vou lembrar de tudo. O pessoal começa a falar de putaria e ele... É, não. Não, não. Não, não. Não. Legenda por Sônia Ruberti